Doutor Adriano, eu tô me tratando de condromalacia, eu tenho artrose, eu tô num período pós-operatório aqui de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, de uma cirurgia de menisco, de uma prótese. Será que a joelheira me ajudaria de alguma forma? Quais são os modelos? Quais são os tipos? Será que ela realmente seria boa pra mim? Bom, meu nome é Adriano Leonardo, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte, e hoje vou falar sobre os cinco modelos principais de joelheira e o uso de cada uma delas. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você que não tá inscrito aqui no meu canal, se você tem interesse em vídeos éticos, em vídeos baseados na ciência, sem achismo, sem sensacionalismo, pra já curtir esse vídeo, pra se inscrever aqui no meu canal. E um recado muito importante, hoje a gente vai falar de joelheira e absolutamente não vou falar o nome de marca, não vou falar o nome de modelo, e o meu canal não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de indústria. E é muito importante que você fique até o final pra você entender a indicação, o funcionamento dela e qual seria melhor pra você. Então a joelheira profilática ou joelheira de prevenção é aquela joelheira indicada pra cada tipo de esporte. Uma pessoa que joga futebol, basquete, handi, vôlei, o skatista, é uma joelheira usada pra cada modalidade e ela previne principalmente o impacto, a contusão, evitando aí da pessoa cair, se machucar, se arranhar e ter uma lesão muito séria. Algumas modalidades, como por exemplo, crossfit ou levantadores de peso, acabam usando o chamado enfaixamento elástico, conforme um atleta levanta aquela quantidade excessiva de peso, pra que o posicionamento da articulação seja de excelência e não haja risco de luxação da patela, ou seja, a patela pular fora, conforme a pessoa tá fazendo aquela atividade física. O segundo tipo de joelheira é chamado de joelheira funcional, que é aquela joelheira utilizada quando a pessoa vai correr, quando a pessoa tá jogando bola. Ela é uma joelheira que tem alguns pontos de apoio e ela previne da patela trabalhar muito lateralizada, ela acaba empurrando um pouquinho aquela gordurinha que a gente tem dentro do joelho, que é chamada gordura de rofa ou coxinha de pozo. Então ela evita que durante o nosso movimento a articulação esteja localizada em uma posição um pouco ruim e acabe aprisionando alguma estrutura, como por exemplo a plica sinovial ou a própria gordura de rofa. Então ela é muito indicada pra pessoas que estão fazendo atividade física e principalmente aquelas pessoas que estão aumentando muito o volume de treinamento. O terceiro tipo é chamado de joelheira pós-cirúrgica. Então a partir do momento que a pessoa tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, ou faz a reconstrução do ligamento patelo femoral medial, ou cruzado posterior, ou acabou de fazer uma cirurgia de estrutura de menisco, é uma joelheira que ela previne o movimento. Ela estabiliza melhor o joelho, algumas tem barras laterais e a gente consegue, de uma certa forma, proteger aquele ligamento, aquele menisco, aquela estrutura dentro do joelho, prevenindo aí da pessoa pisar e colocar o joelho numa posição ruim e acabar perdendo uma cirurgia. O quarto tipo de joelheira é chamado de joelheira para chondropatias. E essas são bastante controversas, mas alguns estudos têm provado que quando a pessoa se trata de uma doença da cartilagem em estágio inicial, e aqui o exemplo clássico é a chondromalácea, e ela tem dor, ela tem inativação da qualidade da contração muscular, a joelheira teria esse efeito de entrar em contato com a pele, de manter o contato mais homogêneo dessa cartilagem aqui da patela, nesse trilho chamado de troclea femoral, então ele reduziria aquele ponto de hiperpressão, e alguns estudos sugerem também que o uso da joelheira comprimindo a articulação, faria com que o nosso joelho informasse melhor para o nosso cérebro, qual a posição que a gente está durante o espaço, durante o movimento. Então a gente teria um padrão de contração melhor, e esse tipo de joelheira pode ser utilizado por um período de até 90 dias, principalmente naquelas pessoas que estão fazendo a reabilitação. Acima desse período de 90 dias, a gente pode deixar a nossa musculatura um pouco preguiçosa, então não é muito recomendado. Em geral, depois de 90 dias de tratamento de uma chondropatia, o ideal é que a pessoa já esteja numa academia, fazendo um trabalho de fortalecimento, fazendo um treinamento funcional, fazendo um fortalecimento isocinético em alguns casos. Como eu já expliquei em diversas vezes, o padrão da contração muscular, mas um bom trabalho de fortalecimento, previne da chondropatia progredir. Então a joelheira para a chondropatia pode ser muito importante nessa fase aí da reabilitação. Um quinto tipo de joelheira é chamado de joelheira para artrose, ou joelheira de descompressão. Costumam ser um pouco mais caras, tem que ser feita sob medida, e a gente pega aquelas pessoas que têm artrose, principalmente assimétrica, ou no compartimento de dentro, ou no compartimento de fora do joelho. É bem posicionada essa joelheira, geralmente com estabilizadores laterais, e a pessoa caminha jogando o peso para a área mais sadia. Em geral, são pessoas que estão tentando ao máximo possível o tratamento de uma artrose, sem uma cirurgia agressiva definitiva, ou pessoas que estão fazendo um tratamento mais paliativo. Mas o que a gente sabe é que esse tipo de joelheira realmente joga o peso para o lado contralateral, às vezes associado a uma palmilha, sempre associado à fisioterapia, e associado a alterações de hábitos de vida, como por exemplo emagrecimento. Então sim, a joelheira entra no rol do tratamento da artrose. E o último tipo de joelheira, que na verdade é o chamado de tensor para tendinite patelar, ou para tendinite em geral no joelho. A ideia do tensor é a gente empurrar o tendão para trás, reduzir o ângulo de cisalhamento e reduzir os efeitos da tendinite. Em alguns casos, ela pode ser usada para tratamento definitivo ou para reabilitação no pós-operatório de uma cirurgia de tendão, como por exemplo a técnica de blasina, que é indicada para o tratamento da tendinite patelar. Mas e aí, Adriano, como é que eu vou escolher minha joelheira? Você falou tanto, tanto modelo, tanta doença. Qual que vai ser a melhor para mim? É muito importante que você consulte o seu médico de confiança, que o médico te avalie, que te explique exatamente o que você tem, qual prognóstico, que entre com um bom trabalho de reabilitação e que esse médico te indique a joelheira que vai ser ideal para o seu caso. Jamais faça autodiagnóstico e jamais caia nessas propagandas aí de joelheira magnética, de joelheira que vem com uma série de recursos que podem curar uma doença. Muito cuidado com isso. Ah, e antes de mais nada, antes de encerrar o vídeo, é muito importante eu dizer das contraindicações da joelheira. A joelheira é contraindicada em pessoas que têm problemas de pele, como, por exemplo, a psoríase, contraindicada para pessoas que têm histórico de alergia ao contato com determinadas substâncias ou tecidos, e pessoas com problemas circulatórios. Então, aquela pessoa que tem muita dificuldade de circulação, tomar muito cuidado, porque a joelheira pode comprimir e ela pode garrotear e agravar os problemas pré-existentes. Bom, pessoal, muito, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse em vídeos éticos, em vídeos baseados na ciência, fica à vontade para curtir esse vídeo, para se inscrever no meu canal. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, fica à vontade para dissertar aqui embaixo na área de comentários. Só peço atenção de não colocar nome de marca de joelheira, nome de marca de órtese. Não tente vender produtos para evitar que o seu comentário seja apagado ou que você seja bloqueado. Para mais informações sobre joelheiras, eu vou deixar um artigo aqui também na descrição do vídeo. Se você tem interesse na minha vida como cirurgião de joelho, como especialista de joelho, como médico de esporte, me siga nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu site, para que você entre e tenha todas as informações sobre todas as doenças do joelho. E até o próximo vídeo.